Olha, a usina dona da área onde ranchos estão sendo demolidos na região foi alvo de criminosos no final de semana. A justiça mandou reiniciar a derrubada dos ranchos à beira do Rio Pardo e o final de semana foi de tristeza e revolta entre os proprietários. Veja agora na reportagem. Estas são fotos dos veículos queimados pelos criminosos. Foram alvos de incêndio pelo menos três colheitadeiras e um caminhão. A usina Irassema não informou qual foi o prejuízo do vandalismo. Quatro criminosos encapuzados, dois deles armados, renderam vigia. Ele foi agredido e amarrado e fugiu do local após ouvir explosões. O trabalhador ainda informou à polícia que os bandidos falaram para ele que vão colocar fogo em tudo da usina por causa da derrubada dos ranchos. Em nota, a indústria canaveira disse que sofreu atos de vandalismo. Além de agressão física e psicológica contra os colaboradores. E confirmou que os autores afirmaram se tratar de resposta dos rancheiros às medidas de desocupação. A empresa lamenta o ocorrido e reitera que as medidas em tais áreas são fruto do cumprimento de ação civil pública. Esse advogado, que representa 70 rancheiros de sertão Zincro das Posses, recebeu a notícia com surpresa. Ele pede a apuração rápida da ocorrência. Antes de mais nada, as autoridades policiais têm que apurar o que efetivamente aconteceu, se é que aconteceu efetivamente algum crime. E uma coisa só eu te digo. Eu represento de 60 a 70 rancheiros e também sempre estou em todas as reuniões onde estão os advogados dos demais. Nenhum dos advogados, jamais, em hipótese alguma, orientou qualquer medida violenta ou qualquer medida que não seja aquelas que nós estamos praticando dentro dos processos. Então eu não creio que sejam os rancheiros que tenham feito isso daí, se é que efetivamente tenha acontecido algum atentado. Fabrício pretende entrar com o mandado de segurança na justiça nesta semana, contra a decisão que inclui clientes dele junto com proprietários de ranchos de Jardinópolis. Ele critica a falta de espaço para defesa no processo judicial. A própria lei prevê que, quando está tramitando um pedido de regularização fundiária junto a uma prefeitura municipal, o poder judiciário, em qualquer das suas instâncias, não pode decretar, determinar a demolição ou reintegração de posse de nenhuma dessas áreas sob ocupação. Então, na verdade, essa decisão de Jardinópolis, ela fere o direito líquido e certo desses ocupantes legítimos, de posse legítima, a promoverem a regularidade fundiária das suas ocupações. O fim de semana foi de retirada dos móveis para muitos rancheiros. Eles estão preocupados com o novo prazo que foi dado para a reintegração de posse com demolição dos imóveis. Esse foi o pior domingo que eu estou passando aqui. Retirando tudo lá? Nós estamos retirando, nós estamos retirando, porque não sabemos se aqui vai ser o primeiro, se vai ser o segundo. Então, nós estamos aí. Embora nós lutamos, fomos em Jardinópolis, lutamos um punhado de lugar. Mas, agora a decisão dessa juíza aí foi definitiva para nós. E deixou todo mundo triste. A situação minha é ruim e tem casos aqui que é muito pior, porque tem mulher que vendeu a casa em Ribeirão e comprou o ranchinho dela aqui. E também está na mesma situação nossa. Agora é seguir a vida. Agora é seguir e esperar, vamos ver o que vai acontecer. Ainda nós temos um pouquinho de esperança, mas agora ficou uma esperança pequena, né? Só fica mais dentro do coração. A família da Rose, que está há 40 anos no local, também levou embora os bens de valor. A gente tem um grupo com os advogados e, quando foi quarta-feira, ele já avisou a gente que a gente teria perdido a liminar, que ele recomendava que a gente tirasse as coisas para a gente não vir a sofrer o que a outra turma do Rio Formoso sofreu, que foi perder os bens. O núcleo Campo Alegre II dos rancheiros de Jardinópolis teria recebido as terras a partir de doação da usina. Isso aconteceu com o pai do Fernando, que morreu um ano atrás. Ele mostra uma carteirinha da propriedade e fotos dos mais de 30 anos que a família está no local. Isso aqui era tudo escampado. Não tinha uma árvore plantada. Olha hoje, isso aqui foi os rancheiros que fez. Para que eles querem tirar nós daqui? Aqui ninguém é ladrão, nem nada. Nós cuida. Hoje não está aqui porque isso aqui é a maravilha de Deus. Ontem eu precisei tirar minhas coisas, eu comecei a chorar porque não dava. Hoje é difícil. O reinício das demolições dos ranchos às margens do Rio Pardo volta a acontecer após decisão da Justiça. O trabalho estava interrompido desde junho, quando pelo menos 70 dos cerca de mil imóveis que existem em Sertãozinho e Jardinópolis foram demolidos. Aí, ó. A covardia. Ó. Olha lá. Os rancheiros ocupam as margens do Rio Pardo há 40 anos. A área de preservação permanente pertence a uma usina. O processo existe desde o início dos anos 2000. Em 2015, o Gaema, frente do Ministério Público de Defesa do Meio Ambiente, obrigou a desocupação e determinou que a agropecuária Irassema, dona da área, ficaria responsável pela recomposição da mata ciliar. Um laudo chegou a ser apresentado pelos rancheiros, mostrando que foram poucos danos ambientais nos últimos 20 anos. O documento não foi aceito. Os ranchos são muito usados para lazer, mas muitos moram no local, como o seu João, que tem problemas de saúde e não tem para onde ir. Hoje está com 10 dias que eu fiz cirurgia, das duas vistas, né? E ainda vou fazer daqui a um mês, vou fazer cirurgia da hernia ainda, né? Então, é meio delicado, né? Porque eu não tenho casa, né? Para morar, né? E aí o senhor não vai sair daqui e não vai tirar nada? Não tem como eu sair para onde eu vou. Para onde eu vou levar minhas coisas, não tem como, né? A situação é semelhante à da Bercília, que vendeu tudo na cidade para vir morar no rancho. O marido está com depressão e ela está preocupada. Não vou sair. Fico muito triste com essa situação, estou agoniada. Porque a gente não quer depender de parentes nem de amigos, a gente quer depender do que a gente construiu. Eu construí, eu fiz uma vida para isso aqui, e agora vem um cidadão que se tem um pouquinho mais de dinheiro, acha que pode montar em cima da gente, tirar a gente como se a gente fosse bandido. Não é por aí. Não é por aí. Nós temos muitos moradores. Tem o Joãozinho, tem a dona Carmen. Olha, nós temos muitos moradores. Sem contar as histórias que eu saí daqui, que dá tristeza de você pensar, para onde vai essa pessoa? Me desculpa aí, mas não tem condição. Olha, uma situação bem delicada, muito complicada. Nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública para saber se houve alguma atualização nesse caso, mas eles ainda não retornaram. E claro, qualquer novidade, nós vamos atualizando aqui no Balanço Geral. E claro, vamos lá.